Pra você, agora a reportagem da coletiva dessa tarde, da ex-sogra apontada como envolvimento na autoria da morte da Nora. Vejam só. Jéssica Elias da Rosa, de 24 anos, desapareceu na tarde do dia 20 de janeiro. Entretanto, a família só registrou o caso três dias depois, no bairro Boa Vista, em Braço do Norte. E desde então, mistério e muita investigação cercaram o caso. Na noite de quinta, a polícia encontrou o local em que o corpo foi enterrado. Os suspeitos na participação do crime são a ex-sogra de Jéssica e a atual companheira de seu ex-namorado. E o terceiro suspeito, preso, foi o companheiro da ex-sogra. A Márcia, ex-sogra da Jéssica, detinha um rancor que ficou muito evidente, inclusive na inquirição que eu fiz dela, quando a gente intimou pra ela vir dar esclarecimentos. Ela, em um momento, ela, eu acho que inempensado, inclusive, ela falou, o meu filho está preso por causa dela. E aí surge o sequestro, e aí acontece o cárcere privado, e aí se dá duas, dois dias e duas noites em que ela foi submetida a constantes agressões físicas. O terceiro suspeito sentiu remorso das ações das duas mulheres, e depois de ser interrogado pela polícia, confessou o que havia acontecido. Ele não participou das surras, e ele, inclusive, disse que quando eles pegaram ela, na noite, na madrugada do dia 21, eles se dirigiram ao interior, passando por Grão-Pará e Rio Fortuna, onde o Tide ficou de fora, e as duas bateram incansavelmente na Jéssica. Com pena da jovem, ele deu remédios pra dor, por conta das constantes agressões. Ela foi levada pra um sítio, em Assucena. Lá ela foi amarrada, colocada, deitada, sob um colchão, e bateram tanto nela, segundo a descrição desse terceiro preso, que ele disse que o estado dela era tão crítico que ele não sabia mais dizer se ela estava viva ou estava morta. E aí, ele, vendo que ela estava agonizando, ele deu um mata-leão nela e acabou por liquidar a vida dessa vítima. Conforme a delegada, após isso, o corpo de Jéssica foi enterrado no sítio de um familiar dos envolvidos que não sabia do ocorrido. Após isso, como o terreno passaria por uma limpeza, o corpo foi retirado e levado para outro local. A delegada também destacou as tentativas de encobrir o crime. Enrolar a vítima num cobertor, amarrar os pés dela, colocar num saco plástico, a cabeça dela dentro de um saco plástico, fazer um buraco com uma profundidade de um metro e meio, bastante, alto, com 50 quilos de cal para impedir que, inclusive, um cachorro pudesse encontrar. O corpo de Jéssica se manteve íntegro, mantendo as tatuagens visíveis, o que facilitou a identificação da polícia. A delegada relatou que uma quarta pessoa estaria envolvida no crime. A suspeita foi levantada após a reconstrução do caso. De acordo com a delegada, o crime teria sido motivado por ciúmes e rancor. Nós acabamos de receber uma última...